Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Vésperas de fim de semana Diria que ainda a gozarmos o verão de São Martinho E a gozarmos também as histórias em 77 palavras Margarida, cá estamos Cá estamos, cá estamos Cá estamos com muitas cartas Portanto, quem quiser escrever uma história em 77 palavras Pode fazê-lo por carta Mas é importante deixarmos esta chamada de atenção Se for por e-mail, melhor ainda, não é? Sim, é mais fácil Porque senão leva-se muito tempo a passar as histórias todas a computador E depois então publicá-las Eu pensei que se calhar as pessoas pensam Ah, são 77, não custa nada Mas realmente é muito tempo porque são muitas cartas Portanto, quem tiver essa possibilidade de enviar através de e-mail Ótimo, pode fazê-lo para o meu e-mail Helena.almeida.radiosim.pt Exato Estamos com um desafio Estamos com um desafio Com um brebicacho ao quadrado Sim, quantas palavras já descobriu, Helena? Oh, eu não digo que tenho vergonha De vergonha? Já acho que quase 8 Não No outro dia demos saco Posso dar uma das mais difíceis Pronto, então está bem Que é Coas Ai, não tinha chegado a essa Pois é E trocando as vogais já dá mais uma Ah é? Pronto, não diga Não diga Quer dizer? Não, não quero Não quero Quero deixá-la aí pendurada a pensar Então pronto, vou ficar aqui pendurada a pensar Enquanto a Margarida conta mais uma história O que nos traz nesta noite? Trago uma história da Alexandra Rafael Ela tem feito, eu acho que não estou em erro Faz para quase todos os desafios, se não mesmo todos E aquele desafio que implicava ter as palavras e os seus contrários Encantou-me o que a Alexandra Rafael escreveu E por isso queria partilhar isto convosco O mar em mim tornou-se estéril Seco Não mais a chuva mata a sede que me deixaste Não mais as palavras mitigam os silêncios Vi a encruzilhada acenando tentador à minha frente Poderia me sentar no meio Fazer da inércia uma regra confortável Poderia esperar que voltasses Passarias por ali de certo Mas cansei-me do nada que me deste Escolhes ser a exceção Desatar os nós que me prendiam Sou livre de caminhar A longa reta da liberdade Temos gente a escrever tão bem É verdade E aqui eu até posso dizer-vos quais foram os pares Portanto, encruzilhada era obrigatório E a Alexandra substituiu por reta A regra, ela pôs a outra palavra exceção Foi fazendo assim o mar seco Chuva, sede Palavras, silêncios E portanto, deu esta magnífica história É mais uma reflexão Em 77 palavras Eu sei que quem participa neste espaço Vai querer que eu diga isto Eu própria quero dizer isto Quando é que a Margarida traz uma história sua em 77 palavras? Está no meu dia de anos Ah é? Sim Então é para a semana Não, daqui a duas semanas Pois é Ah pois Eu sei tudo Eu fazia a minha mãe Que já morreu infelizmente Também a 29 A 29 e o meu filho mais velho Portanto, isto é assim uma Que bonito Olha que 3 num dia é obra É uma data marcante Pois é É uma data marcante Que não tem o 7, curiosamente Que não tem o 7 29 não tem o 7 Não tem, não tem Mas 9 menos 2 dá 7 Exatamente Dá 7 Dá sempre certo Isso que eu ia dizer Margarida, marcamos encontro de segunda-feira Também até segunda-feira Tchau